Oi pessoal, tudo bem com vocês? Júlia de volta no canal para reagir a mais um vídeo, a mais uma música. Hoje nós estaremos reagindo a música Memo A. Agamo, que tem por ator e bailarino, Alu Arjun, Arman Malik, ambos indianos, que estão cantando junto com uma banda K-pop. Né? E esse vídeo foi gravado pela Coke. Então, pela primeira vez eu tô assistindo, convido vocês a assistirem comigo. Vamos lá? Hum, jogo de luzes. Hum, jogo de luzes. Hum, jogo de luzes. Hum, jogo de luzes. Ah, elas cantam muito bem também, viu? O ritmo é muito gostoso. O ritmo é muito gostoso. É um ritmo dançante, né? Ritmo gostoso. Gostei muito. Eu gosto muito de vídeo dançante. E na Índia eles têm muito essa questão da dança, né? Da canção, da dança. É um compilado, né? Fica muito gostoso. Gente, eu gostei muito do vídeo. Me diz aí, você gostou também? Fica aqui o meu abraço. Muito obrigada por compartilhar comigo desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, se você é fã do Aluardium, coloca aí nos comentários e me fala se você quer que eu reaja a algum vídeo deles, tá bom? Tchau, tchau!